Quem circula por João Pessoa tem que estar super atento aos bloqueios na cidade E eu não estou falando somente do bloqueio na Avenida Pedro II Para a recuperação da cratera que se abriu há alguns dias Tem também interdição a partir de hoje em Mandacaru Essa é no trecho da rua Silvino Santos Entre as ruas Coelho, Paiva e São Pedro dentro do bairro Esse bloqueio feito pela CEMOB a partir de hoje Foi a pedido da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU Para dar sequência nesse local aos serviços de passagem de nível em parte da linha férrea De acordo com a CEMOB, essa é a segunda vez que a CBTU solicita a interdição do mesmo trecho Para obras que se iniciaram no dia 27 de julho e depois no dia 20 de agosto Portanto, o bloqueio deve durar cinco dias De acordo com a CEMOB, esse foi o prazo solicitado pela empresa contratada Para fazer a obra de manutenção na linha férrea Com o bloqueio do trecho, algumas linhas de ônibus seguem algumas alterações São elas a 503 do 13 de maio, a 504 de Mandacaru, a 602 que é da Ilha do Bispo E a 1001 que faz o itinerário Bairro das Indústrias em Mandacaru Todas vão ser desviadas pela rua João de Brito Depois elas seguem o itinerário normal de cada uma Música Música